Vivo na Libertadores, vivo na Copa do Brasil, segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Alguns podem achar que é temporada de Palmeiras, alguns podem achar que é temporada de Atlético Mineiro, alguns podem achar que é temporada de Flamengo, o que muitos insistem em colocar como os inalcançáveis do futebol brasileiro. Mas não, temporada de um tal de clube atlético paranaense, principalmente depois da chegada de Luiz Felipe Escolari, que também era obsoleto, que também era ultrapassado, que era um técnico que não tinha mais como render na Série A do futebol brasileiro. Muita gente vem falando muita coisa, e talvez o grande personagem desse jogo tenha sido o que tenha ouvido de maneira mais injusta, Pabllo Felipe, outro que se não serviu para o São Paulo vai servir para a gente, um atacante que não sabe fazer gol, enfim. Um cara que não consegue parar em pé, é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil, as respostas são mais simples, você precisa pensar menos. Mas o Atlético de 2022 ele mostra que nem tudo tem um lado ruim, nem todos os profissionais já estão descartáveis, sabe? Que dá para fazer muita coisa com esse elenco que o Atlético tem. E que sorte o Atlético tem esse elenco que é cada vez mais unido, e que sorte que o Atlético tem esse elenco que está se propondo a lutar, está se propondo a disputar, está se propondo a honrar essa camisa. 2022 está na metade, como eu falei a gente está vivo nas principais frentes que a gente tem na temporada, né? Copa Libertadores, caramba que sonho. Copa do Brasil também seria muito legal, a gente já ganhou uma, mas seria muito legal. Mas o campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro ele vem me deixando feliz. Não vou falar que a gente tem chance de ser campeão brasileiro, não vou dar essa zicada, né? Não é momento para isso, é momento para aproveitar a fase, mas ver o Atlético conquistando pontos em jogos como esse, como foi contra a Juventude, como foi contra a Cuiabá, eles me dão uma alegria muito grande, porque ano passado eu sofri muito vendo o Atlético caindo jogo a jogo depois ali do time do Antônio Oliveira, ele se desmontar, sabe? A gente começa muito bem o campeonato depois, abre mão do Brasileirão, e o Brasileirão particularmente é um campeonato que eu gosto muito, e acho que se o Atlético continuar dando essa atenção, continuar ganhando esses jogos, a gente pode olhar em algum momento e falar, opa, olha onde a gente está, rapaz, estamos no G4 e faltam 10 rodadas com alguma chance de título, quem sabe? O Atlético, eu tenho uma fórmula assim para disputar o campeonato brasileiro na minha cabeça, que eu acho que ela serve muito para o Atlético, que é basicamente o seguinte, o Atlético ele precisa ganhar nos times que ele é melhor, o Atlético é melhor que Juventude, o Atlético é melhor que Curabá, o Atlético é melhor que 3, 14 times aí do campeonato brasileiro com certa tranquilidade, se o Atlético ganhar esses jogos, ou ganhar a grande maioria, o Atlético ele vai se colocar com tranquilidade numa posição de destaque, sabe? Eu vou fazer o Top 5, o Top 5 hoje vai ser gostoso de fazer, certamente vocês já sabem alguns nomes que vão estar lá, eu vou destacar o lance-chave, eu vou destacar a mentalidade, muita coisa legal para a gente falar. Mandar um abraço aí para a Evolução Pisos e o United Gym, e também para a KTO que são nossas parceiras, e mandar um abraço para todo mundo que segue, se está inscrito no canal, que acompanhe aqui o nosso conteúdo. Muito obrigado pelo apoio ao meu trabalho. Esse jogo eu acho que ele fica muito marcado por uma mentalidade muito forte mais uma vez, né? Assim como o jogo contra o Santos, que a gente consegue um poder de reação, conseguir uma vez é muito importante, conseguir um poder de reação numa temporada tão longa como a temporada do futebol brasileiro, é fundamental, sabe? Mas conseguir dois jogos seguidos mostra que alguma coisa realmente está acontecendo nesse vestiário. Porque o Atlético era um time frágil até o Filipão chegar. O Atlético era um time que depois do primeiro soco era muito fácil você dar o décimo, sabe? Esse Atlético tomou o primeiro soco, pode até tomar duas, o adversário acha que ele está acambalhando ali, mas ele aparece para brigar, ele aparece para disputar, ele aparece para lutar. E que bom, que bom, porque o Atlético Vitorioso, que surge ali em 2016, ele está até hoje vivo e sonhando com mais e mais e mais títulos, ele sempre teve uma mentalidade muito forte. A mentalidade dos principais lutadores, os lutadores, eles têm um psicológico único, assim, falam muito de momento de forro, uma parada assim, que é o momento onde eles conseguem ficar 100% concentrados ali na luta, acho que o pessoal da natação também tem muito isso. Esporte de alto nível, e o futebol ele é um esporte de alto nível. O Atlético é um time de alto nível. Falando um pouquinho do jogo, eu vou dividir primeiro e segundo tempo, e depois dar o nosso top 5. Fica atento aí que o top 5 vai gerar polêmica. Primeiro tempo, Atlético mal. O Atlético mal. O Atlético demora 40 minutos para acordar, basicamente. Primeira finalização é hoje 30 e pouco. O Pablo, ele testa ali o bom goleiro do César, mas antes disso era um domínio completo do Juventude. O Juventude chegando com facilidade, muito pelo lado direito da defesa do Atlético, porque o Pedro Rocha não conseguia pressionar bem pelo aquele lado, sabe? E o Atlético, ele não conseguia ter transição ofensiva. O Atlético sentia falta do Christian, o Atlético sentia falta do Carmóbio, o Atlético sentia falta de botar a bola no chão e jogar futebol. O Filipão faz uma mudança muito importante no fim do primeiro tempo, que eu acho que precisa ser destacado. E a gente vem vendo a influência do Filipão nos resultados. Isso é um ponto muito importante, como eu falei para um técnico que era considerado ultrapassado. O Filipão inverte. Ele bota o Pedro Rocha na direita, na esquerda, começou o jogo na direita, e ele bota o Guedio na direita, onde começou o jogo na esquerda. Eu acho que aquilo funciona, porque o gol acontece com o Guedio pelo lado direito. O Guedio, que é esse jogador inquieto, que é esse jogador que vai errar. Ele vai errar. O Guedio vai errar. Mas é um Guedio que é mais competitivo que o Pedro Rocha, um Guedio que é mais inquieto que o Pedro Rocha. Eu não passo muito bonito para o Teres Entre Linhas. A gente sente o gosto de ter um craque no time, né? O gosto de ter um jogador extremamente diferenciado na equipe. E esse jogador é extremamente diferenciado. Alguns podem chamar de craque, outros não, enfim. Acho que isso é detalhe para quanto o Guedio, ele colabora, o Guedio e o Teres, ele colabora para o time do Atlético. Detalhe. É um cara muito decisivo. Se a gente for parar para pensar nos jogos contra Santos e Juventude, de cinco gols, são quatro participações do Teres. Então, depois do bom passe do Guedio, o Teres dá um passe de gênio. Alguns falaram que não foi de propósito, outros falaram que foi de propósito. E o Pablo, no momento que o Atlético parecia não ter capacidade de errar o Atlético, ele inverte o jogo. Ali, acho que foi um dos momentos mais relevantes, porque o Atlético, ele tira toda a pressão das costas dele e bota como frustração para o Juventude no vestiário. Isso que eu achei mais interessante, a mudança de percepção e sentimento. O Juventude naquele 1x0, ele iria. Puta, estamos grandão, vamos ganhar o jogo nesse momento. Num 1x1 foi, caralho, como a gente está vindo num jogo empatado. Como a gente conseguiu ceder esse empate. E aquele gol foi muito importante para o Atlético, num primeiro tempo, porque como eu falei, acho que teve alguns jogadores bem mal. Pedro Rocha bem mal, Matheus Fernandes bem mal. O Abner demorou para entrar na partida, fez um jogo aqui, hein? Então, normal. Alguns jogadores vão jogar mal alguns jogos, outros jogadores vão jogar mal outros jogos. Porque não pode a gente tomar um gol daquela maneira que a gente tomou. Do Pedro Riker, do Abner. Mas gol de lateral é feio. Gol de lateral é bem feio. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Eu sou super contra a obrigação no futebol. Mas precisa saber marcar uma lateral, né? Precisa. No segundo tempo, muito por essa carga emocional que o Atlético conseguiu adicionar ao jogo, depois do seu gol, o Atlético volta mais competitivo. O Atlético volta mais inteiro. Mas o Juventude ainda é ameaçado. Tem um lance fundamental, que eu acho que é quando o jogo ainda está 1x1, que o Nico tira quando o Bento já tinha ido, sabe? O Bento vai tentar cortar o cruzamento. A bola sobra para o jogador do Juventude. O Nico tira a bola de peito, assim, joga para esse canteio. Fundamental aquele lance. Fundamental, assim como o Gulo do Pablo, acho que foram os lances mais relevantes do jogo. Teve mais uma chance do Juventude também, depois de um cruzamento, que o Matheus Fernandes cai e deixou o Vitor Mendes. Acho que foi o Vitor Mendes sozinho. Mas o nosso gol sai logo depois da entrada do Cita. O Cita é um personagem legal também, que eu vi muita merda. Cita entra, já tinha participado do gol contra o Cuiabá, já tinha quase feito um gol contra o Santos, e dar uma assistência para o Terence novamente ser o que é decisivo. O Terence, ele só foi o que ele costuma ser sempre. Decisivo. E faz um golaço, fazendo o Kiki com o zagueiro do Juventude. A partir daí, o Atlético abaixa as linhas, começa a botar defensores. Matheus Felipe entra muito bem, o Eric meio atabalhado. Acho importante a gente destacar a entrada do Cirino. Cirino não jogava há muito tempo. Participa ali de bons lances. No momento que a gente está prestes a perder o Pedro Rocha, o Cirino. É legal você ter o Cirino também. Sabe? Ah, mas ele prendeu muito a uma bola, podia ter trocado com o Vitor Mendes. Podia, velho. Mas ele é retocada pela ansiedade do gol. Vai ser muito importante um gol para o Cirino. Vai ser muito importante mesmo um gol para o Cirino. E a gente precisa destacar isso, sabe? O Vitor Mendes entra, faz gol também. Acho que pode ser mais utilizado. Sei que muita gente discorda, mas acho que pode ser mais utilizado. E a gente vai com confiança para o jogo contra o Fortaleza. Se a gente, depois daquele empate mal de contra o Santos, que poderia ter botado a gente na liderança, a gente sai com um sentimento fisico, a gente pode voltar com duas vitórias nos extremos do país. Uma vitória é o Sul, outra vitória é o Nordeste. E aí o jogo contra o Corinthians não vira mais um jogo, ele vira mais decisão. E o Campeonato Brasileiro passa a ter um peso grande para o Atlético. Porque o Campeonato Brasileiro é deixado de lado para o Atlético. Porque é um campeonato longo, acho que é um campeonato mais fixe. Mas quando você olhar para o lado, você vê que você tem os maiores times do Brasil. E que você tem um jogo, que você pode tomar uma liderança do Corinthians. Quem não quer estar disputando esse campeonato? Quem não quer estar disputando esse campeonato? Eu quero. E eu vou ser bem sincero que eu quero. A mesma tristeza que eu senti o Atlético caindo na tabela no passado, eu quero ver o Atlético se consolidando nas primeiras posições. E que bom que a gente tem o Felipão. Que bom que a gente tem o Felipão. Que tem feito uma gestão de grupo, que tem feito um elenco, se sentir como família. Que bom, velho. Que bom, velho. Vou falar meu top 5. Quero que vocês comentem aqui com vocês. Vou falar bem rapidinho. Já está até amanhã do que eu pensava. Mas, para mim, 5. O Nico, por ter tirado aquela bola, acho que foi um momento fundamental ali do jogo. Então acho que ele merece crédito. Acho que o Pedro Henrique, como tudo, apesar da falha, já está tendo uma partida melhor nessa tela bola, foi fundamental. O Coelho, por ser inquieto, por tentar, por não se acanhar, e por ter participado dos dois gols. O Coelho, por mais uma partida num nível muito alto. Só um relato aqui. Eu conversei com o nosso inscrito, o nosso amigo Gustavo, antes do jogo. Eu falei, na live, né? Eu falei, cara, acho difícil o Coelho repetir a partida que ele fez contra o Santos, porque foi um nível muito alto. Acho que não foi um nível tão alto, mas o Coelho volta a fazer um jogo muito bom. E na frente, o Terence em segundo. Pelo gol, pela assistência e o Pablo, por toda a dedicação, por toda a maneira de lidar com o jogo participativo, participando de todas as fases. Vai ter um vídeo especial do Pablo. Não acho que eu esqueci dele, não. Vai ter vídeo especial do Terence também, vai ter vídeo especial do Kelvin. Estão merecendo toda a atenção e análise do mundo. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós.